Fala galera, tudo bem? Eu sou o Romulo Costa e hoje eu estou aqui em New York City para mostrar para vocês um pouco da Times Square. Mas antes peço para vocês se inscreverem no meu canal. Deixe seu comentário, deixe seu like no canal, se inscreva, me siga nas redes sociais Romulo Costa Oficial é o Instagram, Romulo Costa Oficial é o Facebook. Bom, vamos lá, hoje a gente vai aqui na Times Square mostrar para vocês. Olha, já estou aqui encaminhando pela Times Square, então aqui, o que você mais vê é painel de propaganda, de publicidade, esses outdoors gigantes com todas as marcas. Bom, assim como New York, a Times Square está em constante reforma sempre. Eu vim há dois anos atrás e estava um monte de lugar fechado em reforma, as calçadas, os prédios, enfim, e assim continua hoje. Uma cena comum aqui em New York. Times Square é a dominação da área formada entre os cruzamentos de duas grandes avenidas aqui na cidade de New York, podendo ser definida como uma grande praça ou largo. Está localizada aqui pertinho da Broadway, entre a 42 e a 47. Uma informação importante aqui, que todos os prédios aqui, para ter um prédio aqui, para você ter uma loja comercial, enfim, você é obrigado a ter esses painéis gigantes. Então, esses painéis aqui não é uma questão de, ah, posso colocar ou não, é uma questão de obrigação. Você quer ter uma loja aqui, você quer ter sua marca aqui, você precisa ter esses outdoors. Aqui na Times Square também, eu vou falar para vocês, está localizada a Nasdaq, uma das principais bolsas de valores do mundo. Ah, e como eu disse há pouco, olha aqui, ó, reforma, 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 muita reforma aqui na Times Square. Outra informação importante, que aqui todo dia é exibido, ao vivo, um programa Good Morning New York City, para toda Nova York. Aqui, ó, eu vou colocar um vídeo para vocês só da bola, é um dos maiores réveillons do mundo, acontece aqui em Nova York. As pessoas se reúnem em volta dessa bola aqui, e ela vai descendo, quando ela bate no final dela, é uma bola de cristal, ela significa que começa um novo ano, a simbologia é essa. E também aqui, aqui embaixo dessa escada, você consegue adquirir ingressos para Broadway, aqui em New York. Então, ah, eu quero assistir o musical do Rei Leão. Eles disponibilizam os ingressos com o menor valor aqui, então você acaba pegando uma fila e você compra com um preço mais acessível. Essa é uma informação bem legal para vocês. A primeira vez que ocorreu um réveillon com a bola na Times Square, foi em 31 de dezembro de 1907. A bola cai 40 metros e 60 segundos. Aqui, aconteceu uma das cenas mais cômicas do cinema nacional desse último ano. O Paulo Gustavo, andando aqui por Nova York, junto com Monica Martinelli, eles resolveram esbarrar em alguém, algum americano, e falar, I'm sorry, então eu vou tentar aqui fazer para vocês a mesma coisa. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas a gente vai tentar, não é? Vamos lá. Me encho de coragem e lá vou eu. Acabei de fazer para vocês aqui, igualzinho o que o Paulo Gustavo fez. Passei uma vergonha, fiquei um pouco nervoso, dei uma disfarçada, mas deu certo, consegui. Este é um local muito procurado pelos turistas. É a escadaria da Tickets. Uma escada grande, onde as pessoas param para descansar e tirar fotos. Parada obrigatória. Bom, aqui é a fila. Eu acabei de colocar um vídeo para vocês só da fila. Esta aqui é a fila para você comprar os tickets. Aqui. E aqui neste painel, eles falam todos os eventos que tem disponíveis. Quais são os musicais Broadway ou Off-Broadway, que são disponíveis em cada dia. Quando você vier a Nova York, você estiver aqui na Broadway, vou dar uma super dica. Se vocês pararem e comer aqui, nesse restaurante, Olive Garden. É um restaurante muito bom, é delicioso. Tem um restaurante desse lá no Brasil. Os ingressos para os espetáculos da tarde são vendidos antes das 10. E para os da noite, antes das 3 horas. É bom garantir e chegar sempre cedo. Afinal, a fila é bem longa. E a Broadway é uma parada obrigatória em Nova York. Bom, cada vez que você vier a Nova York, toda vez é uma coisa diferente. Nunca é igual. New York sempre é New York. É uma delícia. Uma coisa que é interessante também, aqui tem uma empresa de autoria que é uma das mais conhecidas do mundo. Ela é a mais famosa do mundo. Ernest & Young. Ela fica exatamente aqui, neste prédio. Também fica aqui em New York City. É muito legal. Aqui é um lugar muito diferente. Ó, estilos, eles se completam aqui. Cada um num look, cada um da sua vibe, cada um curtindo Nova York do seu jeito. Essa é a graça de Nova York. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho pra vocês aqui da Times Square. Ó, o carro com som alto. Vamos esperar ele passar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho de Nova York pra vocês aqui da Times Square. Me sigam nas redes sociais. Romulo Costa Oficial é o Instagram. Romulo Costa é o Facebook. Gostou? Deixa o seu comentário, o seu like no vídeo. Se inscreve, ativa notificações, que toda semana tem vídeo novo pra vocês aqui. Bom, agora eu vou desligar, vou entrar, vou comer alguma coisa aqui no Olive's Garden. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, galera. Tchau!